Música Carlos Mendes, agora aqui na João Colim, porque eu estou no Seminovos Movida. Esta é a sua hora de levar para a sua casa um Seminovo, com cheirinho de novo. E Seminovos Movida tem as melhores ofertas. Bom dia, Bruno. Bom dia, Fábio. É isso mesmo, fechamento de mês. Estarei hoje aqui na Movida até as 14 horas. Fechamento de mês, preços promocionais e com condições de financiamento, é excelente. Consigo fazer para você até R$ 20 mil no cartão de crédito, sem juros e com taxas de a partir de R$ 0,99. Vem para cá para a Movida. Muito bem, vem para cá hoje em loja aberta até as 14 horas. Olha só esta super oferta que tem para você aqui no Seminovos Movida. Esta Renault Duster Dynamic 2.0 é câmbio automático. O ano é R$ 2.018, de R$ 72.990. Hoje, por apenas R$ 65.490, é R$ 7.500 de desconto. Isto mesmo, R$ 7.500 de desconto. Não dá para perder a oportunidade. Mais uma super oferta. Figue a Tio no Acterative. Este é o completasso. Motorboto Zero, três cilindros. R$ 2.017 é o ano. Vale a pena vir conferir. De R$ 34.890, hoje, por R$ 29.999, quase R$ 5.000, quase R$ 5.000, quase R$ 5.000 de desconto. Não perde a oportunidade. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, entra em contato agora com a equipe de vendas do Seminovos Movida. Agora, olha só esta outra super oferta do Seminovos Movida. Renault Sandero 1.0 Modelo Express 1. Este é três cilindros, o ano é 2018, dá maravilhoso, de R$ 39.890, hoje, por R$ 33.999, é quase R$ 6.000 de desconto. Quase R$ 6.000 de desconto. Não perde a oportunidade. Mais uma super oferta. HB 21.6, este é um Comfort Plus, R$ 2.017 é o ano, de R$ 47.890, por R$ 41.749. É mais de R$ 6.000 de desconto. Mais de R$ 6.000 de desconto. São os Seminovos Movida, com ofertas incríveis para você. Mais uma super oferta. Renault Logan, motor 1.6, este é o modelo Express 1. O ano é 2017, de R$ 42.990, por apenas R$ 36.990. R$ 36.990, é R$ 6.000 de desconto. R$ 6.000 de desconto. Agora, para fechar as ofertas, do Seminovos Movida, hoje, loja aberta, até as 2 da tarde, aqui na João Colim. Nós preparamos para você este Gol Trend Line, motor 1.6, é um 2018. Este é motor 1.6, e você vai pagar preço de 1.0, de R$ 41.990, por apenas R$ 36.990. Bruno, é R$ 5.000 de desconto. E hoje, loja aberta, até as 2 da tarde. Verdade, Fábio, até as 2 da tarde, estarei de plantão aqui, esperando você para a aquisição do seu carro. Corre para a Movida, não perde tempo. Estarei aqui te esperando. Muito bem, quer trocar de carro? Então, vem para cá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!